Ambiente, você tem que sacar do pool genético. Eu brinco, você vai no banco e saca da sua conta. Você já viu aumentar o saldo? Não, infelizmente não. Infelizmente, um banco desse todo mundo gostaria de ter. Você vai lá e saca do banco e aumenta o saldo. Toda vez que o organismo precisa se diversificar, ele gasta do pool genético. O genoma original já foi feito extremamente flexível para a gente tentar se adaptar. Então, por exemplo, nós fomos para a Finlândia, tinha pouco sol, perdemos a melanina, ficamos branquinhos. O negro foi para a África, tinha muito sol, aumentou a quantidade de melanina. Mas quando você se diversifica, agora negro... A gente tinha mais pelos, a gente tinha uma mandíbula, mais dentes também, não era? O dente do siso. É, o dente do siso. A gente não está usando mais, porque a gente só come papinha. Carne... Asado, filé mignon, os caras tinham que destroçar a carne crua. Isso. Aí, você não usa... A vida é extremamente econômica. Ela não faz... Ela quer gastar o mínimo de energia possível. Aí ela elimina. Agora, se você... Eu brinco. Se um dia a gente precisar de asas para sobreviver, estamos extintos. Porque não tem codificação para asas no genoma humano. Entendi. A gente tem pequenas flexibilidades. A gente tem um... O cox da gente não era um rabo? Não tem esse papo? São os órgãos vestigiais. Vilela, tinha uma lista que chegava a quase 200. Bad designs e órgãos vestigiais. Coisas inúteis. A gente era um ferro velho ambulante. Segundo Darwin, a gente era um ferro velho ambulante. Coisas que não tem uma função. O cox, o apêndice. É, o apêndice. A amídala. Você tirou a sua amídala? Não, não tirei. Quando eu era pequeno, minha mãe... Você tirou? Não, quando eu era pequeno, sim. Tinha um amigo meu, um colega, um menino, que fez a operação. E falou assim para mim, Marcos, eu ficarei um ano chupando sorvete. Porque antes, chupava sorvete quando você operava a amídala. Um ano para melhorar a cicatrização. Eu não sabia. Aí, Vilela, eu cheguei para minha mãe. Falei, Vanda, minha mãe querida. Tira minha amídala que eu quero chupar sorvete. Falei, mãe, eu quero operar. Porque eu quero chupar sorvete um ano. Sabe o que ela falou? Ela virou para mim e falou assim, Marcos, essa operação... Filho, essa operação é cara. E a gente não tem dinheiro. Aí, como é que é bom ser pobre de vez em quando, não é? Exato. Se você fosse rico, já tinha... Pô, não perdi minha amídala. Amídala hoje, ninguém mais tira por tirar. É só em casos muito... Porque ela tem função. Ela é uma barreira de proteção. O Cox, disseram que é um rabo vestigial que a gente um dia compartilhou com os chimpanzés. Exato. A gente é... Descanse em paz, Vilela. Não temos uma origem. O chimpa não é teu mano. Não? Absolutamente não. O nosso amigo aqui, ó. Nem do Paquito. É, esse aí... É 100% certo que nós não temos parentesco símio nenhum. Isso é fato? Nada de... Eu tenho no meu livro. Eu tenho lá uma coleção de 20 evidências de que nós não temos parentesco símio comum com os chimpanzés. Então, nós não temos a menor chance... Ó, os bad designs, né? Vão continuar, né? Então, explicando então. Então, o Darwin dizia que... Simplificando. Tem mutações. Essas mutações, elas vão ser passadas para as próximas gerações. Se aquela mutação for boa e trouxer alguma vantagem para aquele indivíduo, para aquele grupo de indivíduos numa certa área. E assim acontece a evolução das espécies. E o design inteligente, qual é? Em contraposição com isso, qual que é a ideia? Ó, Darwin disse que o urso nadando de boca aberta tinha virado baleia. Não sei se você sabe disso, estava na primeira edição da origem das espécies. É, de tanto nadar de boca aberta, ele teria virado baleia. Ele falou assim, eu não vejo nenhuma impossibilidade desse fenômeno. Os revolucionistas dizem que dinossauro, com vontade de voar, teria virado canário. Eu brinco, né? Mas é basicamente isso que eles estão falando. Entendi. Que você precisando, essas mutações te... Apareceriam. É. Ó, para dar asas, só tomando Red Bull, não é? Que te dá asas. É porque, por exemplo, fizeram... Eu sei que tem um estudo de umas mariposas ou borboletas, não sei o que, de uma região lá da Inglaterra. Você sabe dessa história, né? Sim, sim. Que aí a poluição, não sei o que, as cinzas foram sendo passadas para frente, escurecendo. Aí depois, quando melhorou a coisa, voltou a ficarem coloridas. Zero de evolução, absolutamente zero de evolução. O que acontece com o escurecimento? Isso já estava previsto no seu código genético. Já tinha lá. Quando a poluição foi eliminada, quem é que predominou? As mais coloridas. As originais. As originais. A original é sempre melhor. Ah, tá. É sempre melhor. O selvagem é sempre melhor. Ó, vírus. Eles dizem assim, olha, você toma um antibiótico, né? Evolution in action. Evolução em ação. Olha só. O antibiótico fez com que uma nova bactéria super poderosa, capaz de resistir a esse antibiótico, surgisse. Estou completamente equivocado essa ideia. Eu apoio tudo isso, né? Há 15 anos que eu me dedico a esse estudo. A ideia é que ele vai ficando cada vez mais forte, porque vai se acostumando com aquilo e vai ficando mais forte. Primeiro. E aí, para de ter feito aquela vacina ou aquele remédio, né? Vilela, o que acontece? Às vezes tem uma bactéria que é minoritária. Quando você joga o antibiótico, ela mata a predominante. E a minoritária que tem resistência àquele antibiótico natural, que ela já era resistente, surge. Olha, surgiu uma nova bactéria. Não, ela já estava lá. Às vezes, o que acontece? A bactéria, percebendo que ela está sendo atingida por aquele antibiótico, aquela molécula, ela fecha alguns caminhos metabólicos, porque a vida é redundante. O cara que fez é muito inteligente, não é? Extremamente esperto. E ele falou assim, eu não posso ter um caminho metabólico só. Eu tenho que ter várias rotas. Porque se der um pau numa rota, eu abro a outra. Então, as bactérias que resistem aos antibióticos, ela fecha um ou dois caminhos metabólicos e abre outros. É uma guerra de trincheiro. Ela está recuando e está se destruindo. Se o bicho está comendo o meu braço, eu corto o meu braço. Está comendo a pele. Então, é uma bactéria debilitada, mutante. Mas é um defeito que causou uma vantagem. Defeitos podem ser vantajosos, como banguela. Agora, se você retira o antibiótico, quem é que volta a predominar? A que era a mais... A selvagem. A original. Então, olha, esquece. Nada novo debaixo dos céus. Então, vamos lá. Tudo que nós temos na Terra, ela vem daquelas formas originais que o designer, que eu entendo que é o Deus bíblico, como gente, no design inteligente a gente não diz quem seria, que já nos capacitou para diversificar dentro de um certo limite. Isso é o design inteligente. Então, qual que é a base do design inteligente? Esse livro que fala sobre isso, aqui ó, Paquito. Sim, sim. Esse é o teu livro e...